E aí meu povo, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês carpinando mato aqui nesse quintal, nesse pequeno corredor. Quem gostar do vídeo deixa o seu like, quem não for inscrito se inscreve e compartilhe com os amigos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí Bom, a gente agora vou estar inventando uma coisa aqui Vou inventar e mostrar pra vocês E aí 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 Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!